E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Eu Eu Pega, 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 pega a Janna! Não peguei nem a assistência! Que a pega Janna é o caralho, mano. Pega a pica Janna, mano. Tá com o buff já, Tisha? O buff não. O da speed, não? Não, não tô, não tô. Coloquei o do tempo. É, não vai dar não. Leva lá, Neo. Não faz isso! Não dá kill pra ela! Meu Deus! É, é isso aí, mano. E um, Olu. Meu Deus do céu. Nossa, ainda vou segurar. Opa! Cadê ela? Janna, quase, mano. É, foi quase. Nossa, aí agora. Sai muito turno, né? Nossa, véi. Traz, pega a Olu por trás. Bora, bora, bora. Eu não, vou matar a Olu, calma aí. Eu vou dar uma bomba pra um lado, eu vou jogar ela pra você. Com a bomba. Vou dar zoninho. Tá. Calma, espera que night. Ih, já foi. Tá morto? Não, não tá. Ai, tem o merlo de roubado. Sim, véi. Passar esse vídeo pro Hakim depois, tem umas aulinhas com o Zillian aí. Ô, louco. Ô, louco. Ai, farpou, hein. Tá, joia. Bicho é doido, bicho é doido. Ai, farpou. Chegando, tô chegando aí no bot. Tem ou não? Tem? Tem. Eu tenho, eu tenho. Ah, tem uns Zillian gankando, eu tô powerfinding aqui, mano. Eu vou morrer. 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 Boa, clã. Vai, cara, de speed pro Samuel. Não tem o mana, mano. Fazer o que com a speed, véi? Ahhhh. Vai, trancando, trancando, trancando. Eita, morri. Meu Deus. Tancando. Tanquei, tanquei legal. Meu Deus. Nossa, mano. Caralho. Caralho. Que negócio foi esse, véi? Agora a gente pode juntar e usar o combo. É, provavelmente tem item de correr, mano. Alguém tem que fazer item de correr. Nossa, esqueci. Fiz o de Japê, cara. Churelias. 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 Vai fazer um bagulho? Tô descendo, tô descendo. Descendo com o ult. Peraí. Eles vão sair, se pá. Peraí, Tisha. Eu vou tirar o ward daí. Deve ter um ward deles aqui. Eles já saíam. Não, mano. Tem o ward aqui. É, me aro. Vai, Samuel. Flashou, flashou. Vai, Samuel. Meu Deus. Meu Deus. Não rolou. Tem que juntar todo mundo pra fazer o combo, véi. Que isso, mano? Foi um por vez, velho. Foi um por vez, isso. Foi um por vez. Tá errado o combo dar certo, mano. Meu logo deu uma caída de novo, cara. Tô indo, tô indo. Te salvar. Vai lá. A gente salvou, né? A gente salvou. Meu Deus do céu. Aí é main. Aí é mainzinha. Eita, mas aí é a qualidade de nós. É o praquinho. É o praquinho que é o ultimo pra nós. Meu Deus. Tisha morreu. Não matou. Não acredito. Tisha morreu. Tisha morreu. Chupa de pringue nesses zilers. Olha esses zilers jogando. Faz em homo. Eu vou top. Opa. Ah, real, real. Opa. Opa. Pegou, velho. Pega, Zé. Pega, Zé. Pega, Zé. Sumiu. Ah, lupa. Ela fez tudo errado. Meu Deus. Ai, mano. Ai, aqui. Minha bomba pegou aí. Sai, 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 sai. Ela não tem hoje. Oh, oh. I emocionou, I emocionou. Opa. Meu... Vai vir um ADC, vai vir um ADC. Relaxe. Samoel foi na frente. Cara é tudo paradinho pra ver Calma 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 Alguém vai arrasar ele Pode ir Lutas é Lutas é Lutas é Carrajo Carrajo Calma aqui Calma Meu Deus E Jana está desesperada Olha a bomba É, vai embora velho, leve eu te dois. Caramba! Nossa! Cala! Leve o Nubidou! Vem, 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 vem! Não, 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 não. Meu Deus. Me importa! Vamos. Vamos, Zé. Deixa eu chegar, pera, pera, deixa eu chegar. Me... aí. Style points. Tem que sair na foto, né velho? Tem que sair na foto. Fazendo vídeo. GG. Comp melhor no ar. No ar. Aí casters e técnicos de time adotem essa comp. Ó, já, a próxima time da ilha aí já sabe, né? Tchau, tchau.